Eu pegava casais para uma luta de merda, o primeiro casal que está no meu trem foi a Estela e o âmbito. Na pegada de gole, a Estela bateu na mulher, no machinista, e o machinista, o outro era, e o outro me disse, e eu não tirava a porta dessa paisagem que eu tinha, e a Estela tomava e olhava para mim, eu vou lá para ele a início eu vou lá para ele 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 a início é então o segundo casal motivo e e eu entendo na mesma hora ele tem que me jogar ele até aqui eu vou lá para ele já eu vou lá para ele eu não eu não eu não eu não eu não eu não eu 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 Aplausos 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 Até Aplausos 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 Aplausos